Música Presidente da República Rattete, Ante Xne, Sanana Guzmão, Maria Alcatir e no Presidente Rassik, no Dersassin, onde defende Emília Pires e a Tribunal. Decisão Presidente da República Rattete, Ante Xne, Sanana Guzmão, Maria Alcatir e no Dersassin, Sr. Emília Pires, seu advogado Lubuqueda, oi, 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 oi. Nia Rassik, para o Tribunal de Lerira. E se é também que vai ao Tribunal, para o testemunho abonatório, testemunho favor, é o líder nacional todo, que está bom, teme. A primeira vez, eu vou exitar a Doutor Maria Alcântere para o Tribunal. Ela disse que seu nome não foi, então eu não falo, mas eu não combino muito. Eu disse que não tinha vindo, muito consciente, muito fior. Então, a minha mãe disse que estava no meu pai, quando eu lembro de mim, o meu irmão, o meu pai, 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 e eu disse, e os advogados, o Emílio Pires, mas o seu pai, o Emílio Pires, mas o pai, e eu disse, eu disse que ele estava em uma conferência. E, para mim, eu disse que ele estava em uma injustiça. Então, eu disse, e quando o lucro, já veremos caso sei o que os emílios pirem e o que terminaram mas ele mentiu, ministro para para ir a gleno eu concordo com o caso ministro, não é injusto e eu vou fazer isso no momento depois sei o que ele fala secretário de estado portanto em momento ex-presidente e também preocupa quando haver injustiça e quando foi indulto foi indulto é mais simples nós vêm a voto no primeiro mandato agora a torcida da região e também até 99% é mais simples incluindo elementos eram peticionários antes antes parlamento nacional e a novembro tinha rirunrua 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 plenária extraordinária revoga a lei número lima para rirunrua 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 rirunrua